Caratinga é um município localizado no interior do estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil, situada no Vale do Rio Doce, faz parte do colar metropolitano do Vale do Aço e se encontra a aproximadamente 310 quilômetros a leste da capital do estado. Com uma área total de 1.258,479 quilômetros quadrados, dos quais 15,9 quilômetros quadrados compreendem a área urbana, a cidade abrigou uma população de 87.360 habitantes em 2022. A história de Caratinga teve início no século XVI, quando expedições exploratórias navegavam pelos rios Doce e Caratinga em busca de metais preciosos. No entanto, o povoamento efetivo da região só começou no século XIX, após Domingos Fernandes Lana explorar a área em busca de poaia e relatar a fertilidade do solo e a amizade dos indígenas nativos. Mais tarde, seu amigo João Caetano do Nascimento liderou uma expedição para a região, tomou posse das terras e dedicou-as a São João, oficializando a fundação do município em 24 de junho de 1848. As condições favoráveis para a agricultura e a posição geográfica privilegiada de Caratinga, como o único centro urbano na margem direita do rio Caratinga, contribuíram para o crescimento populacional e a emancipação do município em 1890, quando se separou de Manhoaçu. A chegada da Estrada de Ferro Leopoldina e da BR-116 à rodovia Rio-Bahía, nas décadas de 1930 e 40 impulsionou o desenvolvimento da região. A cultura do café floresceu na década de 1950, com a criação de um escritório do Instituto Brasileiro do Café, tornando o Caratinga um importante polo da cafeicultura. Apesar de o café e o comércio continuarem sendo as principais fontes de renda, a indústria também cresceu a partir da década de 1980. Nesse período, um novo núcleo urbano surgiu ao lado da sede original devido à expansão da malha urbana da região metropolitana do Vale do Aço. Além de sua importância econômica, Caratinga abriga valiosas unidades de conservação ambiental, como a Reserva Particular do Patrimônio Natural, RPPN, Feliciano Miguel Abdala, um dos principais remanescentes de Mata Atlântica em Minas Gerais, que é o habitat do Muriquidu Norte, um dos maiores primatas das Américas. A reserva atrai pesquisadores de todo o mundo para estudos e análises. A cidade também é conhecida por seus pontos turísticos, como a Pedra Itaúna, fazendas centenárias, cachoeiras e lagoas na zona rural, além do complexo paisagístico da Praça Cesário Alvim, que inclui a Catedral de São João Batista, construída em 1930. Caratinga mantém vivas suas tradições culturais, incluindo a Festa da Folia de Reis, festivais artísticos e festas juninas.